Na historinha de hoje, rotina de uma família rica na Kawai Housemaker. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e ativar o sininho. E claro, comentem aqui quais vídeos vocês querem nessa nova casa. E não se esqueçam que aqui no canal tem mais vídeos novos chegando. Então ativa o sininho pra não perder. Querido, eu quero entrar logo na casa. Tô bem curiosa pra conhecer todos os cômodos. Calma, meu amor. Eu quero que você veja cada detalhe tintim por tintim. Eu tô muito feliz de ter comprado essa casa. E sim, eu sei que ela demorou bastante pra ficar pronta. Mas olha, a espera valeu a pena. Eu deixo ali meu quarto. Eu não gostei muito dessa casa, não. Ela é muito colorida. Eu gosto de casas no tons pretos, sabe? Ai, eu tô lenta. Lenta. Ai, filho, para com isso. Oi, mamãe. Não quero briga. A partir de agora, nós vamos viver uma nova vida nesse novo lá. Que perfeito, meu amor. Ai, querido, você realmente pensou em tudo. Gente, olha essa decoração. Eu já sei qual vai ser o meu quarto. Por que que o meu quarto não pode... Eu vou dormir na pernilha de cima. Você não vai. Mamãe. Olha o quarto das crianças, meu amor. Não é perfeito. É bonito, mas... Só são duas camas. Ou tem mais pra ali? Ah, tá. Não, mamãe. Aqui, alguém vai ter que dormir aqui. É muito mais... Eu é quem não vai dormir. Ai, eu não gosto de dormir em locais jantinhos. Eu tenho medo de barata. Oxi. Então, meu amor. Mas eu tenho medo. Não pode não sentir medo. Mas... Mas... Mas ele que pode sentir medo. Mas realmente, mamãe, era pra ter uma cama pra ele. Mas aí a cama não tava mãe do papai. Ah, achava que era minha. Não, eu não quero dormir na beliche. Ah, não quero dormir na beliche tendo cama um desse pra dormir. Não, senão você vai ficar sem cama. Então eu posso dormir com vocês, papai e mamãe. Não cabe. Ah, filho. É... A gente vai se organizando. Eu prometo pra você que qualquer coisa vou na loja de móveis e compro um móvel pra você. Ah, tá bom. Tudo bem. Mas por enquanto eu vou ficar nessa parte de cima. Não, mamãe. Eu não vou ficar. Ah, por favor. Eu não vou ficar. Onde é que a gente vai dormir? Eu vou ficar com você aí embaixo, maninha. Não cabe, mulher. Meu Deus. É, mamãe. Não cabe. Tem até cadeira gamer. Não cabe, ó. Você é em qual? Em qual? Você vai ficar em qual? De cima? Em baixo, porque eu vou poder criar o meu forte. Nossa. E eu vou ficar toda desprotegida aqui na parte de cima. E se eu cair, eu me mexo muito dormindo. Não, tem muita... Tem barreiras. Ah, tá bom. Hum, eu vou ter que ficar aqui. Se aparecer uma lagartixa, eu não posso. Não problema. Uma lagartixa é normal, minha filha. E oita, não dá pra dormir aqui. Eu vou dormir praticamente sentado. Olha, que horrível. Fica aí, menina. Eu já dormi dez vezes sentada e não tive nenhum problema. É, mas calma, calma. O papai não vai deixar o meu filhão na mão, tá bom? A gente ainda tem um terceiro andar lá em cima pra você ficar pra você todinho, meu filho. Mas vai em quarto de bebê. Ah, mas não tem problema. Eu fico lá por enquanto. E aqui em cima, papai. Eu vou lá, hein? Filho, espera um pouquinho. Não, mamãe. Por favor, deixa eu ir. Por favor. Deixa eu ir lá ver, mamãe. Tá, vai lá, filho. Vamos lá conferir o quarto que você vai ficar. Uau, meu filho. Olha, até que espaçoso essa parte toda pra você. E o melhor, papai, tem até banheiro pra mim. Poder tomar banho horas e horas sem precisar de ninguém ficar batendo na porta. Eu finalmente vou ficar aqui tomando meu banhinho. Cantando, estagarelhando. A gente não tem um quarto, um banheiro pra gente. Tá vendo? Por isso que não pode ser egoísta. Calar. Vocês foram tão egoísta. Eu achei só tem duas camas e você quer que eu faça o crédito. Você vai dormir numa cama maravilhosa enquanto a gente vai dormir no chão? Calma. Calma, calma, calma. Não precisa brigar, né, crianças? A gente vai conseguir arranjar um espaço pra todo mundo. A gente vai conseguir se organizar. Não tem gosto, ele vai ficar com banheiro e vocês vão ficar com banheiro e a gente vai ficar com o quê? Então tudo bem, é só trocar comigo. Vocês ficam aqui e eu fico lá embaixo. Hã? É injustiça, mas... Como assim? Vocês querem tudo. E outra, eu vou poder escrever aqui, ó. Vou botar aqui, maninhas. Meu Deus do céu. Não entram. Meninas, não entram no meu quarto, tá bom? Só meninos que podem entrar a partir de hoje no meu quarto. Por quê? Você já ouviu uma palavra chamada limites? Hoje eu tenho limites e eu vou dormir. Deixa eu ver. É realmente que não tem cama. Mas eu trago com vocês, se vocês quiserem. Querem, querem? Não. Ah, eu queria. Meu Deus do céu, foi para longe. Ah, não, não. Eu tô violada. Mas mamãe, por que que tem cama de bebê se a senhora não tem bebê? Porque foi construída assim. A arquitetura tava assim. É, foi assim que foi programado, sabe? Pra entregar pra gente. E a gente não tinha muito o que fazer. Mas olha, meu filhão. Eu vou na loja de imóveis. Eu vou na loja de troca. Ah, por que a gente vai trocar com ele? Por que a gente vai ficar com o banheiro e ele é um pouco maior? Hum, entendi. Ele não percebeu isso por incrível que pareça. A gente troca a beliche de lápis. Por que vocês estão cagarelhando? Pensa pelo lado bom. Você vai ficar com espaço imenso lá embaixo, né, maninha? Sim, você vai poder botar tudo gótico, bonitinho. Sim, do jeito que você quiser. Você vai aparecer a gente. É, gostei. Boa ideia. Inclusive vai poder fazer um monte de coisa, botar assim. Mas peraim, vocês nunca trocariam facilmente assim comigo. O que aconteceu? Ah, a gente quer ser pessoas melhores, sabe? Você merece. É um ótimo irmão. Né, maninha? É. Tem certeza? Sim. Sim. Tá, eu tô achando um pouco estranho. Vocês nunca fizeram isso por mim, mas... Mas faz o lado bom. Você vai poder fazer tudo o que quiser lá. Sem algo. Só a gente atrapalhou. Isso mesmo. O quarto vai ser todo seu. E também você nem gosta de desenhar, irmão. É. A gente é que gosta. Ah, entendi. Tá explicado. É porque vocês querem desenhar. Então tá bom. Tá trocado. Não pode mais voltar atrás, ok? Ok. Eba, é todo meu, aquele quarto, mamãe. Eu sabia que eu ia conseguir. Perderam. Bom, crianças. Agora que o irmão de vocês foi lá... A gente negociou. É, eu achei bem estranho. Eu achava que vocês queriam ficar com o quarto de baixo. O que aconteceu? É, foi estranho mesmo, meninas. Vocês estavam fazendo uma questão tão grande pelo quarto de baixo. De repente, preferiram esse. Ah, mamãe, papai. É porque a gente gosta de desenhar. E tem essa loja. É. Ah, tudo bem, então. Eu vou lá pra baixo fazer o almoço, tá? Eu tô muito feliz. Eu sou nova. Eu amei. Ela é perfeita pra gente. Mamãe, compra aí os móveis pro quarto do Maninho Lobo. Tá, pode deixar, filha. Vou comprar e talvez chegue ainda hoje, tá? Vamos, querido. É, vamos. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai descansar finalmente. Trabalhar e cuidar de casa. E mudança, não? Dá muito trabalho. Olha, tô de coisa que tamo colocando. Filhas, vocês pegaram lá de baixo? Do quarto de baixo? Ah, tá bom, mas... É, cuidado pra não ficar muito cheio de coisa e bagunçado. Pode ficar tranquila, mamãe. Vai ficar tudo bonitinho e arrumado. Tá bom, tudo bem. Ai, é muita coisa mesmo. Eu vou já ver o que o irmão de vocês está aprontando lá embaixo. Só espero que ele não esteja revirando o quarto também. Ah, crianças, o quarto de vocês está muito bonito agora. Eu amei. Eu vou já olhar o irmão de vocês, ver como é que está a decoração dele também. Certeza que ele deve estar fazendo uma bagunça no quarto dele. Aquele bagunceiro, mamãe. Ah, não tá não, filha. Não fala isso. Você não é organizado. Mais ou menos, mais ou menos. A organização não é o forte dele, mamãe. É, ele tá tentando, né, filhas? Ah, o que vocês querem almoçar hoje? Não, gente. No nosso primeiro dia aqui na nossa casa nova. Vamos ver o que tem na geladeira, pai, que tem alguma coisa. Ah, verdade. Mas se vocês quiserem, eu posso preparar um bolo, posso fazer alguma coisa que vocês gostem muito. É, várias lanterninhas, luminárias, pra vocês iluminarem o quarto. Mamãe, nem sabe que eu peguei algumas coisas. Eu tô achando algumas coisas aqui bem parecidas com as lá do outro quarto, crianças. É só a impressão da senhora, mamãe. Sim. Aham. Tá bom, confia. É hora da merenda, moço, o que? Merenda, comida. Hora da comida. Eu tô tão perdida com esse negócio de... Como é o nome? Tipo dança. Que eu não sei mais nem o que é almoço, merenda e janda. Tô toda perdida. O que vocês querem comer, crianças? Ah, mamãe. A maninha me derrubou na piscina. Não acredito que você fez isso, filha. Paola. Eu não tenho nada a ver com isso, tá, mamãe? Mas foi você que teve a ideia. Não, eu não tive ideia nenhuma. É mentira dela. Eu não tive essa ideia até porque eu não gosto de fazer isso com ninguém porque eu não gosto de ninguém fazer comigo. Cuidado porque você fez comigo. Ah, foi só uma vez. Mas foi você que tava... Ficou imediato. Mas é pedido que você fez isso. Chega, crianças. Pelo amor de Deus. Felipe, Kate, Kimberly, Maggie e sua avó Neide irão fazer um super passeio para a praia. Mas a previsão é de que a luz irá acabar. Teimando, eles decidem ir. E agora terão que lidar com o apagão que tomou de conta de Avatar World. Para saber tudo o que irá acontecer, assista até o final e vem se divertir com a família milionária no apagão de Avatar World agora mesmo. Ai, meu Deus, Kate. Sempre quis vir pra praia. Jornal, jornal, gente. Jornal, jornal. Olha, tá passando. Negócio importante. Jornal, jornal. Ai, meu Deus. Sai, crianças. Bateu o apagão na praia. Esses jornais têm cada um de já se viu o apagão na praia. Praia iluminada. Inclusive, né, quem sabe o que é gerador de energia? Não tem, mamãe. Eles não são tão irresponsáveis assim. Não tem aqui. Kate, Kate, não confia. Lembra daquele apagão de Brookhaven? Não tinha gerador. Ai, Brookhaven é uma cidade. É diferente. E daí, mamãe? Pode acontecer aqui, não. Aqui é praia. Venham logo merendar, crianças, pra gente poder aproveitar um dia de praia. A gente vai pedir delivery. Pra que pedir delivery se aqui já tem comida? Vamos se prevenir. Ai, meu Deus do céu. Pra que exagero, crianças? Essa comida pode estragar. Vamos se prevenir, né? Ai, meu Deus. Kate, Kate. Oi, mamãe. É melhor escutar menina, Kate. Não quer lembrar daquelas coisas lá que aconteceu? Ai, mamãe. Eu já fiquei com você. Peraí, eu tô ouvindo aquele barulho lá de cortando. Que barulho? De cortando o quê? Que enverde. Cortando no banheiro. O que é que tem no banheiro? Ah, meu Deus do céu. Felipe. Kate, gostou? Eu cortei meu cabelo. Sem olhar no espelho. Foi um desafio que eu tentei fazer. Eu não acredito que você fez isso. Pra que você foi fazer um desafio desse? Ué, eu queria testar meu limite. Pois testoista horrível, Felipe. Tá não, não tá. Não deve. Peraí, peraí. O que é que vocês estão fazendo, meninas? Estou me preparando para o apagão. Peraí, vou já olhar no espelho. Tenho certeza que não tá tão ruim assim não. Para o apagão. A gente tá se preparando para o apagão. Apagão. Ué, jornal. Elas estão dizendo para a Kate que vai ter um apagão e a Kate não escuta. Vai que o apagão quer que tenha gerador. Foi o que eu falei para elas. São teimosas. Gente, uma praia desse tamanho não pode ficar sem gerador. Não tem. Mamãe, escuta a gente. Ai, ai, eu desisto, sério. Vocês são muito teimosas. Fiquem tranquilas. Nossa senhora. E aproveitem essa vista. E Felipe vai olhar no espelho como está o estado da sua cabeça. Vovô, vou pedir muita água. É sério, vou pedir muita água. Peça bastante água. Porque água salgada a gente não pode beber. O quê? Não pode não, é? Claro que não, né, Felipe? Misericórdia. Ai, ai, água. Pronto. Eu vou pedir umas três, umas mais quatro de caixinhas de água. Ixi, exagero. O que exagero quer? Até água. Água é muito mais importante. É, eu acho que lá tem água para vender, crianças. Mamãe, quem que vai estar no apagão vendendo água? Elas se esmaram com esse negócio de apagão. Finge que você acredita, Felipe. É, não tem nada de apagão, não. Só se for para apagar luz daqui de casa. Olha, que piada. Nossa, que engraçado. Estou gargalhando por dentro. Maninha, e aí, ó. Vocês são tão teimosas. A gente está tentando falar faz tempo. Não, não tem para que eles apagam isso que teve. Aquilo ali foi com incidência. E foi na cidade. Tá bom, menina, chega. Estou pedindo água. E eu vou me olhar no espelho para casar uma de água, menina. Vai vender água na praia. Nossa, como ele está piadista hoje. Muito engraçado. O papo morista passaria fome. O pai ia ser era rico. Ia ser passapônica. Quer dizer, né? Ainda bem que o papai é empresário. Porque se realmente tivesse dinheiro... Dinheiro não, ele tem. Se não tivesse como ter dinheiro e tivesse que arranjar emprego, ele iria passar fome nesse sentido. E daí, se fosse, claro, humorista. Deixa eu ver se eu estou... Não pode ser... Sabia que ele ia detestar. Era muito lindo! Ah, não, Felipe. Você está brincando, né? Ué, a Kate não está bonita, não. Meu Deus do céu, Felipe. É que ficou meio estranha. Essa sua cabeleira, sabe? Uma parte cortada e outra não. É estilo, Kate. Estilo da onde, papai? E outra coisa. A gente vai tirar selfies na praia. Você vai ficar desse jeito, não é, selfies? Oxe, Kate. Humilha não. Está bonito. Você vai lembrar sempre desse dia. Realmente. Ela vai olhar para as fotos e vai tomar um susto toda vez que ela ver. Brincadeira, gente. Tá, o que a gente vai fazer de bom agora? Vamos para a praia? Calma. Que tal a gente voltar... Vai ter outro jornal. Meu Deus do céu. Quanto jornal aqui? Gente, o jornal vai ter... O apagão vai piorar cada vez mais. Mas vocês acreditam nessa jornalista? Ela erra sempre. Desliguei a televisão para que vocês não vejam mais esse tipo de conteúdo. Kate, informação nunca é demais, Kate. Ai, mamãe, relaxa. Vai dar tudo certo. Vocês têm que parar de ficar pensando... Não lembra de Brookhaven. Ô, Kate, nem te contei. Mas ela não lembra de Brookhaven? Meu Deus, o papai está falando dormindo. Não lembra de Brookhaven? Lembro, crianças. Mas ali foi um fato isolado. Essa idade é diferente. Que isolado é diferente, Kimberly? Tem. Pode acontecer qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. Quanta teimosia. Vou pegar mais água. Deixa elas, Kimberly. Deixa ela. Deixa ela. Ela está duvidando. É, deixa eles. Eles estão duvidando. Então deixa. Depois vão ficar chorando lá. Não diga nada. A Kate é muito teimosa. Mamãe, até a senhora está caindo na conversa das meninas. Agora não lembra que essa jornalista avisou várias vezes daqueles apagões, que as coisas aconteceram? A senhora está duvidando de uma jornalista profissional. Hum, tá bom, né? Essa não é nada profissional em tempo, tá? Sei lá. Amém. Ai, meu Deus do céu. Quanta dificuldade, hein? Vamos logo para a praia. É o melhor que a gente faz. Então, ó. Vim com um monte de roupa. Vixe, meu Deus do céu. Mas como é que vocês vão vestir a roupa no escuro, crianças? Ai, é a lanterna. Lanterna, mamãe. Tá vendo? A senhora deve parar de dar pilha para elas. Como assim, Kate? Eu só estou tentando ajudar minhas netinhas. Elas têm razão, Kate. Ah, é? Ó, a gente não pode confiar. Mamãe, ainda assim, se faltar energia, não podemos esquecer que tem a luz da lua. Sim, mas a lua não tem tanta luz. Mas tem dias que a lua não aparece. Pode ser que esse dia seja hoje. É. Nossa, isso seria coincidência e azar demais, né? Ô, Kate. Brança, maquiagem, não foi o jubis leudo. Não acredito. Felipe! Felipe, não fica com raiva, meu amor, meu docinho de coco. Ô, Kate. Outra coisa. Outra coisa. Por favor, para de peidar pôde de madrugada. Eu não aguento mais seus peidos. Meu Deus do céu. O Kate, que vergonha. Eu não acredito que ele está falando isso de mim. Eu devia dar um cascudo no pai de vocês, meninas. Calma aí. Ô, Kate. Foi eu quebrei a cama das meninas. Pulando de pula, pula, que ela tinha pula, pula. Não escorregador cai de ideia. Eu escorreguei errado. Aí eu bati e foi. Sem querer. O bicho quebrou todinho. Marreu. Eu recupro outro depois. Eu sabia que tinha sido ele. Ele ainda tentou colocar a culpa nas meninas, mamãe. Sendo que as meninas nem em casa estavam. Ô, Kate. Eu não vou nem vestir essa roupa. Fui eu que furei o pneu do carro. Mas foi sem querer. Eu passei por um lugar que tinha um bocado de prego. Eu achava que não ia furar. Felipe, quem foi que furou o pneu do carro? Não sei, sabe, Kate. Foi assim, um negócio assim que até hoje estou sem entender. Quem foi que quebrou a cama das meninas? Eu acho que foi elas mesmas. Mas a gente nem tá em casa. Quem foi que quebrou minhas maquiagens? Jubisleldo. Você falou toda a verdade enquanto estava dormindo, Felipe. Ok, que verdade. Meu Deus do céu, Felipe. Vai crescer quando, hein? Cresce mais não, dona Nete. Meu tamanho é esse mesmo. Ah, meu Deus do céu. Não desisto. Vamos pra praia logo, vamos? Porque, olha... Vovonete, não vamos usar roupas de praia. Por que não, vixe? Isso é seu. Por causa da pagão? É, porque eu não sabia. Tá querendo dizer que não é pra mim usar também a minha? É porque vai ficar muito frio na pagão. Ah, então pronto. Não vou usar também, não. Vou virar menina. Porque o Felipe e a Kate têm um histórico muito ruim com esse negócio de desastres. A gente sabe que aconteceu furacão uma vez, eles duvidaram. A gente sabe que aconteceu apagão em Brookhaven, eles duvidaram. Então eu não vou confiar neles, não. Eu vou confiar nas minhas netas. Vovó, vovó! O que, meu amor? Aqui as roupas. Eita, meu Deus do céu. Vamos levar tudo isso aí, é? Aqui, ó. Lanterna. Gente, a gente vai pra praia. Boa ideia. Eu vou levar essa daqui pra mim. Vamos logo. Nananinha, menina. Ah, vovó. Qualquer coisa a gente volta aqui em casa pra buscar alguma coisa. Bora. Nananinha. Vão, mãe, que a gente vai voltar no escuro, papai. Que escuro? Meu Deus do céu, você acredita mesmo em tudo que vê na internet, viu? E o furacão? Que o senhor não acredita e saiu voando. Ali foi, na máquina, ali foi o exceção. Meu Deus, falei tudo errado. Exceção. Que exceção o quê, papai? Papai, o senhor não está confiando na gente de novo. Depois não chore. Vamos, então, vamos. Ai, meu Deus. Era disso que eu precisava. Sol, mar, sombra e água fresca. Vamos vestir uma roupinha? Vou ficar um pouquinho aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, é verdade. Olha que chique que eu estou. Ai, meu Deus do céu. Ô, dona Nede. O que é, Felipe? Tenho uma senhora a buscar um copo de água de coco pra mim. Sobrinha linda do meu coração. Vá você lá, meu filho, pelo amor de Deus. Estou cansada. Meu Deus do céu, não quer fazer nada. Essa é a minha sogra. Ó, tá vendo aí, Katie? Óbvio, né? Ela tá cansada, né, Felipe? Mesmo assim, hein, Katie? O que é que custa? Eu vou buscar só... Deixa eu ver se as águas estão aqui. Que água? Água, ué. Tem um monte de água aqui no mar, ó. Mas, papai, não se pode beber água do mar. Não é saudável. Extremamente perigoso. E pode levar até a morte. É, é muito salgado. Isso, nós não fomos feitos pra tomar água do mar. E por que que os peixes bebem água do mar? Porque são peixes. Onde vivem? Debaixo da água. É, eles são feitos pra isso. Não, a gente não. Eles são peixes. Achava que eles bebiam água direto lá. Eles podiam beber também. Meu Deus do céu. Esse aí tá indo pra... Foi pra as audiografia, viu? Misericórdia. Alguém aqui quer que eu peça mais água? Hum, eu não tô com sede no momento. Mas pra evitar qualquer tipo de problema devido ao sol quente, é melhor tomar água. Então eu vou pedir um pouco. Quantas águas é o suficiente? Vou pedir três de cabo. Meu Deus do céu, vai vender água na praia, é? Chiu, papai, chiu. Você não sabe do que está a esperar. Isso, papai. A gente tá fazendo isso pro bem de vocês. Nossa, o bem também. Esse é o bem da nossa família. Água é vida. O quê? E por que que ela não fala? Ela não está ouvindo e não fala... Não, papai. Não é nesse sentido. É no sentido de que a gente precisa de água pra viver. Sim, porque senão os risparam, né? É o quê? Ah, meu Deus, sabia disso, não. Pelo amor de Deus. Felipe, para com isso. Até a vovó sabia disso. Exato. O quê? Tá me chamando de burra, é? Não. Ah, não entendi. Quer dizer que eu também sou inteligente. Sim, até eu sei. Eu tô querendo dizer que até a tataravó de alguém sabe isso. Exatamente. Não é porque ele é teimoso, sabe? Igual a mamãe. Teimoso. A gente fala com ele. Felipe, pelo amor de Deus. E fala com a mamãe também, né, mamãe? É, desse jeito. Ai, tudo bem, gente. Eu desisto. O Felipe é muito teimoso e ele não tem razão sempre. Eu tenho que concordar com vocês. Mas a filha também não tem razão sempre. Mas eu tenho um em 99,9% das vezes. Aham, sei. Confia. Olha, gente. Eita, menina. É água que só. Quem quer água? Eu não. Felipe, para de brincadeira. As meninas compraram essa água pra gente. Olha, eu vou pedir um pouco de comida. Eu não quero comer essa comida. Eu não quero comer... Papai. Peixe, frito. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou na praia. Nada de tilápia. Agora. Ah, não, crianças. A gente merece. Estamos na praia. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma merenda por enquanto, Kate. É, não é pra passar a noite aqui, né, gente? Vendo aqui essa luz linda e bonita. Eu acho que tem bastante comida, água, essas coisas. Meu Deus do céu, Kate. Estão exagerando, Kate. É, também estou achando, meninas. Tudo bem ter comida, mas grande parte dessa comida pode acabar se estragando. E grande parte dessa comida vai ser útil quando tem um apagão. É, a gente está falando sério, mamãe. Passa na televisão. Hum, tá vendo, Felipe? Elas acreditam absolutamente em tudo que vem na internet. Mais três águas pra... Vamos apostar, mamãe. Já que a Sarah está duvidando. Se... Eu aposto que não vai faltar energia. Então, se não... Se não é... Se não faltar energia, sabe o que faz? Ok, filha. 100 reais. A gente dá milhão de reais. Ixi, essa é milhão. Sim, a gente tem antirrobux. Nossa, você que tem, porque eu não tenho isso tudo, não. Eu já te mandei ontem, esqueceu. Nossa, então vou comprar minha roupinha nova pro meu choquinha favorito. Deixa eu falar. E se faltar, a Sarah vai dar 100 milhões pra gente. Cada uma. Ai, meu Deus. Tá, crianças, tá? Vocês estão dizendo que vai faltar. Então vamos ver o que vai acontecer. Papai? O quê? De coisa aí? Eu não acredito que vai faltar água. Ô, refrigerante, como é que vai faltar o que é suco? Safão! Energia, papai. Papai, como é que o senhor tá aguentando um calor de 40 graus? Não tô sentindo calor, não. Tô aí com frio. Eu sou forte, eu sou mal. Meu Deus do céu. Felipe, você parece uma criança. Tá, vamos aproveitar o dia, vamos comer. Ó, já tá anoitecendo. O quê? Olha, tá vendo, crianças? Falei pra vocês que não iria faltar energia. Calma, vai demorar mais um minuto. Peraí. Dez, dois, um. Não aconteceu nada. Não falamos, mamãe? O que é que eu bato? Oh, meu Deus do céu, e agora? Vocês nem falaram direito, crianças. Como não, mamãe? A gente nem pode avisar pra senhora e pro papai o tempo inteiro. A gente já tá na hora. Tem água comendo aqui. Ô, Kate, não tô enxergando nada. Kate, onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Meu Deus, como é que a gente vai achar a lanterna nesse escuro, Kimberly? Kimberly? Achou? Ai, obrigada. É minha heroína, mas não ajudou muito. Mas tá melhor do que antes. Ai, encontrei vocês. Ainda bem. Cadê o Felipe? Gente, eu acho que eu não tô enxergando. Eu acho que eu não tô enxergando. Pegando, Kate, o mar tirou a minha visão, Kate. Ai, Felipe, não é isso. É porque faltou energia, como as meninas disseram. Mas elas nem avisaram direito. Quê? É mesmo, né? Avisou direito. Você não sabe o que eu tô enxergando com a senhora. É, a gente avisou sim. A gente falou, papai e mamãe, se prepare. Vai faltar energia, vai faltar energia. E vocês nem aí dizendo que ia ter gerador. Não sei o que tá aí. O gerador não gerou foi nada. Ah, meu Deus. O gerador. O gerador. E agora é que a gente vai ter que esperar amanhecer pra voltar a luz. E é isso. A gente só vai poder ir pra casa no escuro. Ou, na claridade, aliás. Desculpa. Falei tudo errado. Mamãe. Kate, se aqui tiver lobo. Kate. Oxi. Vá, vá. Não tem lobo aqui. Aqui é uma praia. Vamos trocar de roupa. Mas pode ter aquele tubarão gigante que vem aqui. É, isso aí mesmo. Ah, meu Deus. Isso aí. Gente, bicho é louva. Mamãe, esses animais... Como é que a gente vai vestir a roupa, né? Esse escuridão. Cadê o que é aqui? Ah, essa sua lanterna está péssima. Não tem, não. Já serve pra tudo. É melhor que ela. Eu não tô vendo nada. É minha vista. É minha vista. É melhor tudo que nada, né? Pelo amor de Deus, gente. Imagina se eles não tivessem trago. Como vocês não queriam que elas trouxessem essas coisas, né? Nós tarras fritos. Olha, a gente... A gente tava alertando farreta, hein? Aí, ó. Olha, tem muita mais luz. Eu não vou mentir, não. Tô começando a ficar com medo, Kate. Ai, mamãe. Fica tranquila. Não tem nada demais aqui. Meu Deus, o que foi isso? O que é isso, Kate? O que é você, Kate? Claro, né, Felipe? Eu sou um lobo agora e fico uivando pela praia. Eu sabia, Kate, que você tinha um secreto. Eu sabia. Ai, meu Deus do céu. Eu desisto. Agora a gente vai ter que ficar aqui nessa escuridão. Ouvindo o Felipe falando baboseira a noite inteira. Quem falou baboseira? O Felipe. Ah, quem é? Eu sei quem. Eu, onde, quando. O que foi? Vou dormir um pedacinho de novo. Meu Deus do céu. E em tempo do mal levar ele. Em tempo do mal levar ele, esteimoso. É seguro, Dona Nath. É seguro que é? Gente, vamos deitar. Infelizmente, a gente só trouxe barraca. Eu e a Kiba trouxemos algumas coisas pra dormir. Um pano, algumas coisas. Pode te roubar hoje. Eu vou ficar com frio. A gente falou pro senhor se proteger. Tem roupa de menina aqui. Misericórdia, Kate. Quem vai ficar com frio sou eu também. Nesse lugar frio que é a praia. Acho que eu nunca mais vou duvidar das meninas. Finalmente, né, Kate? Fica ouvindo o fedorento do Felipe. É isso que dá. O cara, Dona Nath. Gente, ó. Usei o máximo de roupas, assim. Tá bom? É, até porque a praia é bem fria à noite. Deixa eu procurar mais roupas aqui, gente. Aham, eu quero minha casa. Tem comida. Graças a Deus, né? Comida aí, ó. Viu bem que eu falei que era pra trazer comida. Aham, você? Você mesmo não. Você não tava nem aí dizendo que era pra comprar aqui na praia. O pessoal foi tudo simbora. A gente tava passando era fome, uma hora dessa. É, papai. Infelizmente, você e a mamãe tem que parar de ser cabeça dura e ouvir a gente. Que braquinho de roupa? Eu vou vestir uma roupa bem, 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 bem quentinha. Ah, tá. É porque eu tô no escuro. Nem tava vendo direito. Ah, é verdade. Ah, essa aqui tá ótima. Vamos procurar aqui que eu comprei um casaco. Ô, Kate. Cadê você, Kate? Alguém rapitou a Kate. Quem rapitou a Kate? Felipe, eu estou aqui. Ah, é, gente. Eu só não estou acreditando nessa situação. Eu te achei. O quê? Um sorvete. Não, tá frio. Quero sorvete, não. É claro. Sorvete é frio, ué. Não, mãe. Tá frio do vento de mar. Ah, meu Deus. Deixa ele é fresco. Não comer sorvete. Deixa ele lá. Deixa ele não quer comer. Descome, minha filha. Amanhã ele vai ficar pedindo sorvete pra gente. A gente não dá sorvete pra ele. Ó, vovó. Veste uma blusa. E uma calça. Porque tá frio, minha gente. Eu tô me tremendo já. Veste um vestido, né, também. É, pode ser também. Um vestido longo. Ótima ideia. Também tem meia, ó. Pra lá cobrir o pé. Eu também quero uma meia. Porque eu tô com meus pés gelados. Mas é de outro número, papai. Meu Deus, e agora? E agora? Isso é uma lição pra gente. Ouvir as meninas e prestar atenção do noticiário. Finalmente entenderam. Espero que isso não se repita de novo, papai e mamãe. Porque a gente tem... Meu Deus. Porque a gente tem que avisar o melhor de vezes pra vocês, se não... E ainda assim, não acreditam. A vovó foi muito mais esperta e acreditou logo de cara. Aqui, ó, gente. Eu é que não sou besta. Acredito mesmo. Mais comida. Eu não acredito nesses dois aí, que são teimosos. E se a gente acreditar nesse alguma vez... Uma vez desse estar, tá um milagre. Isso sim. É verdade. Tá bom, gente. Não precisa ficar passando na cara. Ó, comida, ó. Tem muita água. Muita água gelada. Ai, ótimo. Estou com muita sede. Tá vendo, Kate? Tá vendo? O que a senhora falou uma hora atrás? Que não tava muito, gente. Já tá bom. Precisa. Desculpa, tá? É, desculpa aí. Finalmente reconheceram depois de muito tempo. Agora vamos comer. Depois a gente vai dormir. Bota de água e comida, gente. É, tem bastante coisa. E quando amanhecer, a gente volta pro nosso hotel. É, gente. É isso mesmo. E as coisas coisas. Tem muito o que fazer, né? Tem que só esperar amanhecer. A culpa não é nem nossa. É de vocês mesmo aqui que vai sair de casa. Do resort. Foi a Kate. Eu não queria sair, não. Você... Que mentira, Felipe. Você foi o que mais queria sair. Ficou dizendo que queria passear e conhecer mais a praia. Ficou insistindo. A senhora também, hein? É, eu também. É verdade. Tá vendo? Ela nunca reconhece. Nem o senhor. Nem o senhor. Exatamente. Tá bom, vamos deixar de briga. Vamos comer. Vamos comer um pouquinho. Beber um aguinho. Um suquinho. Nada de refri. Nada de refri. Bora. Porque senão não enche a barriga, não. Isso é mais surdo. Verdade. Olha, ó. Tem mais coisa aqui também, ó. Pra proteger a gente. Só espero que não chova. Nossa, que é resistente. Mamãe, não fala isso. Senão vai começar a chover. Essa é verdade, Kate. Kate. Kate, será que é o fim do mundo, Kate? Será, Kate? Ah, 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 ah. Ai, na historinha de hoje. A mãe pobre que não tinha onde morar deu a sua bebê para a dona da Kawaii Housemaker. Não esqueçam, peço ao, de deixar o like e de se inscrever aqui embaixo de ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Vídeos novos todos os dias. Esperando por vocês. E comentem aqui o que vocês acham da decisão dessa mãe nos comentários. Ah, 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 ah. Perdeu o mundial. Ah, 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 ah. Você não entende. Eu amo esse time. Crianças, desçam aqui embaixo. Ah, 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 ah. Meu Deus. Gol do Flamengo. Boa. Ah, 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 ah. Eu, hein. Eu não gosto de futebol. Pessoal de casa, vocês gostam? Comentem aqui. Intervalo. Ah, hora do intervalo. Finalmente ele vai parar de ficar reclamando. Ah, e outra coisa. Qual é o time de vocês? Que vocês torcem. Se vocês torcem pra algum time. Comenta aqui que eu também quero saber. Ah, crianças, desçam. Venham tomar o café de vocês. Que infelizmente vai ser bastante coisa de delivery. Porque eu não tive tempo de fazer comida ainda. Devido a mudança. Gente, abri uma loja nova. Recomendo muito vocês irem. Ah, loja nova aqui na cidade. Eu também. Ih, que loja será essa? Querida, vai abrir uma loja. A mulher tá falando aqui no comercial. Hum, acho que eu vou lá. Ah, papa, você tá querendo uma roupa bem kawaizona pra nova casa? Mentira, eu quero. Eu amo roupas que eu leio. Vai na kawaii kuri kopapi. Eu acho que tem algumas variações. Ai, eu vou lá. Querido, posso ir lá com as crianças? Chinelas também, tem muitas. Ah, pode. Claro que pode. Acabou o intervalo. Por que você tá chorando? É que caiu um cisco no meu olho. Sabe como é que é, né? Flamingo. Eu não acredito que você tá chorando. Flamingo. Flamingo ganha. Meu Deus do céu. Gente, você está dando. O que tá acontecendo? Não é nada. É o pai de vocês que, meu Deus do céu, tá fazendo um escândalo aqui. Desçam, crianças. Tá indo. Ai, ai, ai. O que aconteceu, gente? Ah, o seu pai tá assistindo jogo de futebol. Eu tô torcendo pro Flamingo. É, nossa, ele ama esse time, meu Deus. Flamingo faz gol de novo. Meu Deus, ainda bem que eu não assisto futebol pra ficar agressando assim. Imagina o pessoal que tem que ficar agressando gol. Você mesmo, coitados. Os narradores devem sofrer, não é, mamãe? Ah, nem me fale. Tadinhos mesmo os narradores. Bom, crianças, eu tô querendo dar uma volta na praia. Vocês querem... Ah, na praia é ótimo, né? Na praça. Na praça. Vocês querem ir? Vem, filha. Deixa eu pegar o... Flamingo ganha essa copa. Ai, tá bom, né, querido? Meu Deus do céu. Pelo. Hoje, pra comemorar, eu vou comprar o que vocês quiserem. Assistam a próxima live com o Flamingo novamente contra o Palmeiras. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ai, ai, tá bom, chega, né, querido? Depois é Vasco contra Flamingo, caso ele ganhe, ou senão vai ser Palmeiras. Tá, vem, querido, vem tomar seu café e deixa eu te ficar assistindo. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Eu tô com fome. Tá com fome, meu amor. Meu Deus do céu, eu tenho comida. Ah, tem comida demais. Que pena que não... Eu ia, ia, ia. Por quê? Eu ia comer. Tá bom, eu vou te dar a comidinha, filha. Foco verde. Ah, que lixa. Tá ótimo, não me escala. Cadê meu sorvete? Não, nada de sorvete no café da manhã. Calma, exceção. Ai, exceção. Por que a gente mudou de casa? É, meu amor, só hoje. Tudo bem, só hoje. Meu Deus, mas comeu tão rápido. Tem que ter cuidado. Não sei como é que o seu dente não fica doendo. Ah, crianças, me falem uma coisa, vocês... A manhã bugou. É não, é porque essa cadeira tá meia zonzinha aqui. Ô, mamãe, a Sarah disse que ia pra algum lugar. Falou que era pra praia, mas falou errado. Então, eu tô querendo ir pra praça. Vocês querem vir comigo? Hum, a Sarah pode ir com a maninha. Eu não tô com muita vontade, sério. Nem eu. É, eu tô com preguiça, acho que é porque eu tô cansada. A gente sabe como é que é. Não é todo dia que a gente tem que se deslocar pra uma casa nova. Parece que passou um trator por cima de mim. Ah, tudo bem, eu entendo vocês. Mas eu vou lá porque eu fiquei sabendo que vende uma limonada maravilhosa. Ah, eu vou querer ir, então. E que tem umas florezinhas. Pra me poder colocar no meu jardim. Então, vamos ir. Ah, não. Mas tem roupa nova. A gente tava com muito calor com essas roupas. É, querido, você pode ficar com a Blum pra mim. E eu, do Flamengo. Uhul, de novo, minha nossa. É porque tá reprisando. É, meu amor, o que foi? Reflexo. Olha esse chute, que bonito. É. Eu tô muito feliz. Ai, tá bom, querido. Por favor, fica com a Blum pra mim. Eu gosto de futebol. Eu vou querer ser futeboleira no futuro. Olha, vai puxar o papai. Uma vez eu fiquei sabendo que fizeram um gol por debaixo de suas pernas, querido. Quem disse isso? Ah, seu melhor amigo falou pra gente. Na verdade, a esposa dele disse que foi uma vergonha alheia e eles ficaram rindo da sua cara por uma semana. Mamãe. Ai, sem inveja, meu amor. Eu sei futebol, né, mamãe? Sim, você sabe. Você pode ficar com ela pra mim. Vou tomar uma limonada na praça com as meninas. Mamãe, eu vou ser futeboleira. Ai, meu Deus. Jogadora de futebol, filha. Meu chabinho. Ah, tá bom. O que é que a minha criancinha fofa vai querer fazer pra aprontar com o papai? Vamos bagunçar a casa. Tô brincando, meu amor. Ah, nem pensar. Deu tanto trabalho. Papai, eu fiquei sabendo que vai ter agora uma live de Vasco contra... Ah, não. É o último. É o quê? Conta a falinha. Flamengo. Mas nem sei capaz de jogar. Não pode jogar de novo, não, filha. Eu sei, mas vai ter. Eu acho que é amanhã. É, querida, vou ficar aqui com ela. Vamos dormir, meu amor. Não, eu não quero dormir. Ah, não. Querido, não vai dormir e deixar ela solta pela casa, tá bom? Eu vou assistir futebol. Pode deixar, meu amor. Eu vou ficar de olho nela. Tá bom. Mamãe, eu vou assistir futebol piminil. Ô, Blum, eu preciso que você se comporte, tá? Mamãe, eu vou assistir... Tudo bem. Pode assistir. Eu vou lá. Volto já. Qual de quem? Deixa eu ver aqui. A irmãzinha de vocês tá crescendo tão rápido. Eu não, do Flamengo, do Vasco. Eu ouvi isso direito? Vai, Vasco. Eu acho que eu estou... Eu acho que eu estou dentro do Piripaque, meu amor. O que foi, querido? Olha aí. Ela tá torcendo pro Vasco. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Ela tá brincando com você. É o Chiara que tá com o teu Vasco. É. Bom, filha... Vai, Chiara. Vai, Chiara. Ah, tudo bem. Mas o Vasco não, hein? Meu Deus do céu. Lembrando, pessoal, que é brincadeira. Bom, vamos, mamãe. Vamos, maninha, tomar o nosso maravilhoso refresco na praça. É, vamos lá, filha. Por favor, cuida do seu pai. Porque se eu pedir pra ele cuidar de você, é mesmo que nada, né? Crianças, vamos aproveitar pra comer... Comer não, né? Tomar aquela limonada maravilhosa que vende aqui na praça. Venham. Venham com a mamãe. Tá bom, mamãe. Eu tava pra esse... Opa! Ah, peraí. Eu te conheço de algum lugar. Eu também. É você, Cindy. É você, Paul? Meu Deus. A gente estudou juntas, crianças. Ah, é verdade. Bons tempos aqueles. Nem me fale, era muito legal. A gente aprontava muito. Mas, é claro, eu me preocupava muito em estudar. Já a Apple amava bagunçar. É, e como eu me arrependo disso, sabia, Cindy? Ah, eu entendo, amiga. E essa princesa? Ah, minha filhinha. Mamãe, parece que ela mora na rua. Realmente? É, Apple, você tá precisando de ajuda? Eu não vou mentir, pessoal. Sim, eu estou precisando de ajuda. É, eu preciso especialmente... Na verdade, eu acho que você veio na hora certa. Você veio como um presente de Deus. Ah, como assim? O que aconteceu? Pode falar. Estou aqui pra lhe ajudar mesmo. É, amiga. Eu ia deixar a minha filha no orfanato agora, acredita? Mas você apareceu. E as suas filhas são bem cuidadas. Você deve viver numa casa boa. Deve ter uma família estruturada. Então, você poderia ficar com a minha filha pra mim enquanto eu me estabilizo e arranjo um emprego? Ah, melhor não. Apple, eu não... Por favor, eu imploro. A minha filha e eu estamos passando fome. Eu já procurei emprego em vários lugares e não encontro. É... E agora, meninas? O que é que eu faço? Mamãe, ajuda ela. Tudo bem. Apple, eu fico com a sua bebê, mas eu vou te deixar tudo anotado. Meu endereço, meu telefone, pra que você, sempre que precisar, me procure. E, claro, quando você já estiver estabilizada, você pode pegar a sua filha. Oh, meu Deus, obrigada. Ai, eu tava com o coração apertado de saber que eu ia levar ela pra ficar com pessoas totalmente desconhecidas. Mas você não. Você eu conheço. Obrigada, minha amiga. E minha princesa. A mamãe volta, tá? Eu prometo. Olha, Apple, qualquer coisa, você pode me ligar, você pode ir na minha casa. Eu moro na Kawaii Make, né? Kawaii House Make. Você pode ir lá. Lembre-se, eu vou estar lá, pronta pra te atender a qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora, amiga. Meu Deus, obrigada, amiga. São lindas as suas filhas. Que Deus abençoe vocês. E minha princesa, a mamãe volta. Eu prometo. Tchau, pessoal. Tchau. Vai com Deus. Obrigada. Gol! Querido! Cadê a... Luka que você disse, Blu? Luka? Minha... Papai está brincando. Ah, tá. Chega de jogo por hoje, senão a sua mãe vai me dar um cascudo, né? Vasco. Chega. Tá proibida, tá proibida. Deixa eu te falar esse nome aqui. Tô brincando. Quem é essa bebê, meu amor? Peraí, você foi com duas crianças e voltou com três? Como assim? É, querido, eu posso explicar. E por que o nosso quarto tá bagunçado, papai? Ah, foi a sua irmã? Não tem nada a ver com isso. Mas por que você não arrumou? Eu tô tentando arrumar, mas ela não ajuda, né? Tem que ajudar, né? Bom... Você achou neném. É, o neném que bagunça, o que é uma beleza. Mas arrumar não quer. Gaia a tela. Mas, meu amor, eu quero saber quem é essa bebezinha. Meu amor, eu posso te explicar, tá? Essa bebê é filha de uma amiga minha de infância. A mãe dela estava passando por necessidades. O que é essa bebezinha? Filha, não fala assim. Pelo contrário, ela é linda. O nome dela é Cat. Não, é um gato agora. É o nome dela, Brum. Jata. Filha, a gente já conversou sobre isso. Você não pode tratar mal os coleguinhas e ninguém. E essa bebê, mais do que nunca, precisa do nosso amor e do nosso carinho. Porque agora a mãe dela foi trabalhar em outro local. Sumiu um tempo, mas logo, logo ela volta. Ah, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. A gente vai cuidar dela? Sim, querida. Por enquanto. Ou se não for por enquanto, não tem problema. Porque aonde come um, come em dois, come em três. A gente já sabe disso, né? Tá bom. Mas, meu Deus do céu, só falta ficar maluco com a pequenininha dessa, mais em duas. É, eu amei, meu amor. Tô feliz. Papai, não gosto. É porque é muita criança, né? Mas eu tô brincando, eu gostei sim. Seja bem-vinda. Gol do Vasco. Olha aí, mais um gol do Vasco. Oi, quer falar com a titia? Ia, ia, ia. Quer falar com a titia? Eu vou falar com o curatá, quer ver? Eu falo. C-c-cacá. Oh, que bonitinha. Eu vou apertar. Ai, é muito fofa, filha. Vocês são muito lindas. Fala, cat, cat. Qual é o seu nome? Cat, cat, cat. Oh, que bonitinha. Quantos anos você tem, cat? Maninho, maninhozinho. Oh, Milo tá com vergonha, pessoal. Olha, você deve estar com fome, meu amor. Eu vou preparar uma mamadeira caprichada para as minhas duas bebezinhas agora. E querido, vamos me ajudar, né? Arrumar esta bagunça que a sua filha fez. Que cat, seja no nome. Meu nome é Blum. Blum, Blum? Muito bonito seu nome. É o nome da mamãe? Qual é o nome da mamãe? Ou da sua mamãe? Cinti, ela é muito bonita. Oi, estão conversando. Que fofura. O que você quer perguntar para a titia? Pode perguntar. Quantos anos você tem? Ah, eu sou muito jovem. Eu só tenho 27 anos. Não, só 27 é muitos anos. Pergunta do meu papai. Qual é o nome dele? Pergunta. Qual é o seu nome, senhorzinho? O quê? Eu sou jovem, hein? O meu nome é... O meu nome é Ferdinando. Jesus, rapaz. Ferdinando. É, Ferdinando. Pergunta a idade. Eu só tenho 28 anos. O papai é palhaço. Ele é meio doidinho da cabeça. Mas logo, logo, você se acostuma. O que o papai gosta de assistir? Futebol. Papai, pelo amor de Deus. Desculpa que eu cansei o narrador agora. Tô brincando. Eu ia ficar maluco. Do meu time. Você tá aqui agora. Agora que o meu time ganhou, eu vou descansar. Nada de descansar. Você vai me ajudar a fazer a janta. Você é, meu amor. Tá, vamos descer lá pra baixo pra gente comer alguma coisa e pra gente... Vamos dar um patinho pra me achar. Ah, é verdade. Nossa convidada. Pode ficar à vontade. Qual o nome dela? Ah, Cat. Cat. É Kit Kat. Kit Kat. Tá certo. Eu vou comprar, então, Kit Kat pra homenagear a Kit Kat. O nome dela não é esse, querida. É só Cat mesmo. A sua filha, ela gosta de ficar brincando. É Kit Kat, senhor, me acolha. Um ano depois... Mãe, Cat. Oi, filha. Pode falar. O papai pediu demissão e vai virar agora narrador de jogo. O quê? Que história é essa, querido? O quê, meu amor? Eu tava esperando o momento certo pra falar, filha. Sabe como é que é? Eu tenho talento, né? Meu Deus do céu. Era só o que me faltava agora. Ficar ouvindo você gritando o dia inteiro aqui em casa. Pera, tem alguém tocando a campainha. Deixa eu ir lá ver quem é. Oi, gente. Mamã. Mamã. Ah, minha filha. A mamãe tava morrendo de saudade. Você cresceu tanto, meu amor. Que linda. Eu vim buscar ela, amiga. Ah, não acredito. A gente vai sentir saudade. Eu não quero ir. Eu vou sentir saudade, minha amiguinha. Calma. Eu também tenho uma boa notícia. Que notícia, amiga? Eu vou ser vizinha de vocês. Que notícia boa. Vamos bagunchar. Vamos bagunchar. Vamos bagunchar. Vamos bagunchar. E assim, essas famílias ficaram ainda mais unidas e próximas. E elas cresceram juntas. E a mãe nunca mais precisou passar fome ou aperto. Obrigada por assistir, pessoal. Um super beijo. Que Deus abençoe vocês. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau e... Continua. Ai, filha. Cadê suas irmãs? Oh, meu bebejinho. Você tá com fome. Tem que preparar alguma coisa pra você comer. E claro, antes de sair, você vai ficar com a vovó, combinado? E a mamãe vai trabalhar. Meu Deus. Tem shampoo dentro da geladeira. Ai, ai. Meu Deus do céu. O seu pai é sonâmbulo, filha. Tenho certeza que foi ele que colocou esse shampoo aqui. Mas agora eu não posso nem perguntar pra ele até porque ele já foi trabalhar. E os livros das meninas estão aqui. Filhas, desçam logo, crianças. Ai, vocês têm escola hoje? Bom dia, mamãe. Desculpa. Demora. Estava me arrumando. Tudo bem, crianças. Por um acaso, vocês colocaram esse shampoo, esse sabão aqui dentro da geladeira? Ops, caiu no chão. Não, mamãe. Eu não fiz isso. Quem deve ter feito pode ter sido o papai. Ele é sonâmbulo. Ai, meu Deus. É verdade. Eu tinha pensado nisso também, mas eu fiquei. Não é possível. Será? Mamãe, eu acho que pode ter sido ele, sim. Porque o papai, ele é muito, muito distraído. Quando tá dormindo, ele começa a andar pela casa. E aí, ele começa a tirar as coisas do lugar. Ai, ai. Fazer o quê, né? A minha preencheja. Eu preciso que você fique quietinha aqui, tá bom? Ah, filha. Eu sei que você gosta do colo da sua irmã, mas ela vai pra escola, tá bom? Crianças, vocês precisam comer antes de ir. Não é legal estudar de estômago vazio. Faz muito mal. Mamãe, eu não tô com muita fome. Até porque lá na escola tem cantina. Qualquer coisa, a gente pode merendar lá. Ah, não. Eu não quero que as pessoas pensem que vocês não são bem cuidadas nessa casa. Ah, mamãe, a gente é bem cuidada. Eu sei que sim, mas é porque não dá, entendeu? A gente já tá no limite da hora. E a gente nem tá com tanta fome assim, né, maninha? Eu nem tô com muita fome, mamãe. Hum, tudo bem, então. Vão logo, tá? O ônibus daqui a pouco passa na parada. E eu não quero que vocês percam esse dia maravilhoso. E depois, as minhas bebejinhas... Aliás, minha bebejinha e a mamãe, que deve estar dormindo ainda, tadinha, vão ficar juntinhas pra mim e trabalhar também. Até porque hoje eu tenho muita coisa pra resolver no escritório. Hum, tá bom, mamãe. Que seu dia seja muito incrível, maravilhoso e perfeito. Hein? Ai, obrigada, meus amores. Eu amo tanto vocês. Vocês não têm noção. Olha, qualquer coisa vocês já sabem, né? Podem me ligar ou pedir pra professora, diretora e ligar também, tá? Fica tranquila, mamãe. Vai dar tudo certo. A gente tá super animada pra esse novo ano letivo que vai se iniciar. Ah, eu creio que sim. Cuidado. Amo muito vocês. A gente também te ama. Vão com Deus. Obrigada, mamãe. A senhora fique com Deus. Um beijo, maninha. Hum, um beijo, maninha. Vamos. Ah, cadê a mamãe? Nossa, ela tá dormindo tanto. Dá até pena te acordar, mas eu já tô quase na hora de ir pro trabalho. Ai, meu Deus. Mamãe? A senhora não estava lá em cima? Lá em cima, minha filha? Eu não. Eu a levantei foi cheio. Ela achou mulher de dormir até tarde. Eu gosto de acordar cedo. Ah, mas eu achava que a senhora estava dormindo. E por isso eu não acordei. Não imaginava que a senhora ainda estava acordada. E aonde já se viu? Eu sou uma mulher que gosta de acordar cedo. Tem que aproveitar a vida, minha filha. Eu fui pegar um xolzinho, fazer umas comprinhas pra mim, comprar meu perfume. Eu mereço. Hum, tudo bem. Mas mamãe, eu tenho que ir pro trabalho. Eu preciso que a senhora acude dar a Laurinha pra mim. Hum, não é problema. A vovó ama cuidar dessa neném dela. Tá, mamãe. Ai, meu Deus. Eu vou só pegar minha bolsa, tá? E escovar, na verdade, os meus dentes também. Porque eu acabei merendando e nem lembrei de escovar. Você acredita, mamãe, que as meninas não quiseram comer nada antes de ir pra escola? Ah, minha filha, ela tem merenda, né? Mesmo assim, mamãe. Olha, estou prontinha. Prontinha. Só não posso esquecer do meu celular. Lembre-se, mamãe. Se acontecer qualquer imprevisto, a senhora pode me ligar, tá bom? Fique tranquila. Já estou acostumada a ficar com essa neném. É, neném da vó. Vai falar quando, hein, mochinha? Quando, olha. Vamos brincar com a vovó dela. Vocês duas dão certinho. Ah, mamãe, ela ainda não está pronta pra falar. Ah, já tentei de tudo. Fala alguma coisa, filha. Ela é tão pequena, né? Deve ser por isso. Mas, mamãe, me ligue, tá? Se precisar de qualquer... Minha filha, pelo amor de Deus, vai trabalhar em paz. Ela está segura comigo. Eu sei que sim. Amo vocês, tá bom? Um beijo, mamãe. E um beijo, Laurinha. Até mais tarde. Tá bom, meu amor. Bom trabalho, viu? Deus te abençoe. Obrigada, mamãe. Amo vocês. Tchau. Tchauzinho, mamãe. Depois que a mamãe Sanches foi para o trabalho, agora é a hora dos desafios das meninas. Até porque elas foram pra escola. E como é uma escola nova, elas terão que se adaptar. Meu Deus, eu tô morrendo de vergonha. Mas olha, o menino tá dormindo. Nem me fale, mamãe. Eu também tô envergonhada. Não é todo dia que a gente vem pra escola, assim, nova, né? E aqui é tudo tão novo. E a gente ainda chegou no meio do ano. E eu tenho medo das pessoas ficarem rindo da gente. Enfim. Ha, ha, ha. Pera aí. Não conheço vocês. Ha, ha. Ai, meu Deus. O professor tá falando com a gente. Sejam muito bem-vindas à minha, à sua, à nossa escola. Eu sou o professor Alfeu. Ha, ha. Sou um professor muito exigente. Brincadeira. Eu sou brincalhão. Ha, ha. Sejam bem-vindas. Venham lá pra cá. Venham pra frente. Meninas, não precisam ter vergonha. Tá? Todo mundo aqui é amigo. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus. A gente vai ter que ir agora. Venham, venham. Ha, ha, ha. Tá, com licença. Oh, que bonitinhas. Vocês são gêmeas? Sim. Ah, que legal. É, a gente é gêmeas. Tá, então, por favor, se apresentem para a sala. Como vocês se chamam? Ha, ha, ha. Fiquem à vontade, tá? Eu sou o professor de vocês. Serei o seu amigo. E podem contar comigo. E, claro, com a turma inteira. Obrigada. É, eu me chamo Lara. E eu me chamo Laila. Ah, tá bom. E eu tomara que eu não esqueça. Porque, olha, vocês são bem parecidas. Mas o cabelo muda um pouquinho. Isso é bom. Ha, ha, ha. Sentem-se e fiquem à vontade. Obrigada, professor. Ha, ha. Bom, como vocês podem ver aqui na lousa, nós já temos, não é mesmo, um vulcão? Ha, ha, ha. Ah, minha gente, vulcão é um negócio complicado, viu? Já pensou se o negócio desse explode? Ai, meu Deus, eu não gosto nem de pensar aquele maior vulcão do mundo. E ela, o Stony, eu ia ficar maluco. Quer dizer, nós todos irmos. Ha, ha. Seria o fim da humanidade. Mas calma, que ele está dormindo tranquilo. Graças a Deus. E não tem previsão de quando ele irá acordar, Tite? Hum, não. Ainda bem, hein? Não, eu só espero que ele não invente de acordar esse garratinho que continue dormindo plenamente. Ha, ha, ha. Enquanto isso, no escritório, a mamãe Sanchez está se esforçando para entregar o seu melhor. Ai, meu Deus, é tanto trabalho, tanto trabalho. Ai, eu vou ficar maluca. Pera, que estão me ligando aqui. Ai, meu Deus do céu. Que desastrada que eu sou. Olá, escritório de Avatar Warden, que posso ajudar? Ah, sim, sim. Estamos no momento com alguns probleminhas. É, na verdade, estamos dando o nosso melhor para que o trabalho seja excelente. Em qual imóvel você se interessou? Big Housemaker? Olha, que bom gosto. É uma casa bem ampla e a gente pode agendar uma visita sua para essa residência, se você preferir. Eu só preciso que você me passe os seus contatos, como o seu nome, seu telefone para contato e endereço. Por favor, pode ficar à vontade. Eu vou anotar tudo aqui. Tá certo. Ah, que maravilha. Fico feliz que gostou do meu atendimento. Qualquer coisa, pode falar comigo. Me chamo Bárbara. Ok. Então tá bom, dona Eleonor. Quando for mais tarde, a nossa equipe irá ligar para a senhora para agendar uma visita aos imóveis. Tá, tchau, querida. Tenha um ótimo dia. Eita, amiga. E aí, quais são as novidades? As novidades de sempre. Crianças aprontando muito em casa. Marido trabalhando bastante. A vida normal acontecendo, né? E tem coisa melhor? É verdade, não tem. Você pode me passar sua plancheta? Sim, sim. Conseguiu fazer alguma venda? Olha, até que não está tão mal. Alguns clientes entraram em contato comigo interessados em alguns imóveis pela região. Acho que logo, logo a gente vai conseguir ter algumas vendas extras para a imobiliária. Oh, maravilha. Isso é bom porque vai gerar comissão. Ai, nem me fale. Eu estou precisando mesmo de uma comissão para poder pagar algumas contas. Bom, amiga, com licença, vou tomar um cafezinho porque eu saí atrasada de casa e comi pouca coisa. Fica à vontade, amiga. O Al tá dormindo, tadinhos. Estão cansados. Mas como é o horário de intervalo deles, não vejo problema. Eu só quero tomar um leite e vou pegar um sanduíche. Porque eu mereço, né? Trabalho muito para não aproveitar esses momentos. Ai, meu Deus. Eu tenho que já ligar para alguns clientes, resolver algumas coisas. Mas antes, eu não posso deixar de tomar o meu leite. Ai, que maravilha. Ai, meu Deus. Deu bem no chão. Agora, eu vou lavar. Não quero deixar nada sujo para não estarem falando de mim, que eu deixo as coisas sujas, que eu não limpo e tudo mais. Bom, guardarei o leite e para finalizar, vou pegar uma maçã. Eu amo meu emprego. Agora, eu preciso voltar para o meu trabalho. Preciso continuar atendendo os meus clientes. Só não tem alguém ligando. Vamos lá. Olá, eu sou a Bárbara. Bom dia. em que posso ajudar. Seja bem-vindo à Imobiliária Avatar World, o escritório principal da Avenida Sul. Ah, você gostou mesmo da Kawaii? Que ótimo. A gente pode agendar uma visita também. Sim, tem algumas pessoas interessadas, mas logo, logo, o imóvel pode ser seu, caso você aceite trabalhar. Aliás, caso você tenha e interesse em verificar, em olhar. a gente também tem outros imóveis muito lindos por aqui na região. Sim, com certeza. Ai, meu Deus. Que risada é esse? Ai, me... Ah, que susto, netinha. Tá achando gato pro gatinho. Douradinho, você fez cocô de novo. Uma douradinha. Você não pode fazer cocô no filho, hein? Misericórdia. Ah, que tal a gente dar uma volta lá fora? A vovó vai ver se um agasalhozinho você e nós vamos passear. Sim, sim, sim. A gente merece, né, minha filha? Porque a gente já fica dentro de casa direto. A gente tem que ficar maluca já de ficar dentro de casa. Só um pouquinho e volta dentro de casa. Só um pouquinho e volta dentro de casa direto. Meu Deus do céu, que vida. Mas eu gosto, não vou reclamar. Vamos passear. Ela tá muito feliz hoje, meu Deus. Também, né? Tem uma vó maravilhosa dessa. Quem aqui não é feliz? Deixa eu ligar esse robô aqui pra ele limpar. A moça limpa as cocôs também, né? Mas não limpa, só limpa a poeira. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Será que eu vou tomar um banho na pia? Bem que eu podia botar assim aqui na pia pra tomar um banho, né? Mas não vou fazer isso, senão a sua mãe briga comigo. Ela vai dizer, mamãe, não pode fazer isso. É a reclamação dela, sabe? Então vai sair no banheiro mesmo. Bora, minha filha. Oh, meu Deus do céu. Só não me molhe, hein? Oxi. Só não me molhe, hein? Não pode molhar a vovó. Isso. Meu Deus do céu. Mas eu tenho que passar o shampoo em você, né? Ó, shampoozinho, shampoozinho. Cherozinho da vovó. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá bom. Deixa eu passar essa pivada aqui, né? Porque eu tenho que sentar em cima, ó. E eu posso estar com ela aberta, não. Passei shampoo. Pra limpar. Tem que limpar. Tem que ficar cheiroso. Ó, ó. Chabãozinho, chabãozinho. Só não pegue na vassoura. Aí que essa vassoura está molhada. Vou botar aqui. Depois eu ajeito. Ah, meu Deus. Até o chão tá molhado aqui, ó. Mas tem que ter cuidado. Ai, meu Deus. Quase sou eu. Ó, cai. Ai, eu sabia. Foi só falar, ó. Tem que ter cuidado e cai. Ai, meu Deus do céu, netinha. Cai duas vezes. É melhor secar logo. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. A gente passa por causa de humilhação nessa vida. Deixa eu secar tudo. Mas tem que secar tudo. Vixe, netinha. Melhor desligar isso aí. Tá molhando tudo aqui dentro. Bora, antes que a gente levantar a queda, Deus me livre e levar a queda com você. Se a mãe me mata e eu também vou ficar maluca, né? Derrubar bebê no chão, xericórdia. Ande pra vovó. Ande para a vovó. Vinha para a vovó. Vinha para a vovó. Oh, meu Deus. Minha filha, venha logo. Ponto. Agora você vai ficar sentadinha aqui, netinha, ó. Porque eu vou pegar a sua roupa, hein? Não demora. Eu vou buscar aqui em cima. Não é pra descer, hein? Ó, tô de ouro. Oh, oh, chá daí não. Oh, meu Deus. Ainda tem que limpar a bosta do gato. Ô, gato pra cagar. Misericórdia. Vemos já. Fique aí, mochinha. Sim, Laurinha. Vovó buscou, foi tudo. Trouxe a carrinho. Oh, meu Deus do céu, meu filho. Trouxe logo que foi tudo. Cadê você? Tá aí ainda, né? Ah, sim. Assim que a vovó gosta. De neném obediente. Ó, trouxe o chapeuzinho, porque a gente vai pegar um solzinho, mas recorra pouca. Trouxe a seu coelhinho, ó. Que eu sei que você ama. Coelhinho fofo, né? Oh, mas ela gosta mesmo. Fica direto brincando com esse coelho dela. É muito bonitinha, viu? Oh, meu Deus. Ó, tem macacão. E tem também blusinha. Mas eu sei que você não vai querer vestir blusinha, então deixa aqui em cima mesmo, né? Agora você vai vir para cá. E já quer dormir. Fala, meu Deus do céu. Bora dar uma volta. Dá uma passeada. Já. Ixi, não posso esquecer do coelho dela. Não, deixa eu ver se dá para botar aqui. Ah, não deu, não. Deu, deu. Vai, meu Deus do céu. Parece que tá aí caindo. Vamos, passeia. Já. Ó, dourado. Se eu voltar aqui, você tiver cagado no seu rarão com a cor. Tô bicando, meu filho. Mas eu volto já para limpar seu cocô aí. Viu, seu cagão? Deixa eu ler a minha bolsa, né? Não posso andar sem bolsa, não. Minha bolsa tem tudo. Minha maquiagem, meu perfume, para não estar fedendo. Ah, mas peraí, que agora que eu me toquei, que eu nem comi direito ainda. Oh, meu Deus do céu. Que vovó atrapalhada que você tem. E ela dormiu já. Tá nem aí para mim. Fui esquecida nessa residência. Oh, melhor de tudo. Menina do céu. Será que eu consigo comer? Não consigo, não. Não consigo nem largar. Agora eu vou conseguir comer. Não é possível o negócio deles. Ah, corra boa. Agora bora passear. Porque daqui a pouco seus pais chegam. Aí você vai estar descansada. Na verdade, menos estressada de ter ficado em casa, né? Porque ninguém aguenta ficar em casa de 24 horas por dia. Ai, meu Deus do céu. É uma loucura essa vida. Bom. E aí, meu Deus do céu. Obrigado.